Vejam só Que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer me acreditar Eu sou palhaço sem querer Vejam só Que coisa incrível o meu coração Todo pintado e nesta solidão Espera a hora de sonhar Ah, o mundo sempre foi um circo sem igual Onde todos representam bem ou mal Onde a farsa de um palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei Entreguei amor e sonho sem saber Que o palhaço Pinta o rosto pra viver Vejam só Vejam só E há quem diga que o palhaço é No grande cerco apenas o ladrão Do coração de uma mulher Ah, o mundo sempre foi um circo sem igual Onde todos, todos representam bem ou mal Onde a farsa de um palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Pintei meu coração Pintei meu coração Entreguei amor e sonho sem saber Que o palhaço Que o palhaço pinta o rosto pra viver E vejam só E há quem diga que o palhaço é No grande cerco apenas o ladrão Do coração E do coração De uma mulher 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 Quem é que vai querer me acreditar Eu sou palhaço sem querer